Depois que a caminhonete em que ela estava caiu no riacho, isso foi lá no sertão, em Cajazeiras. De acordo com a polícia, dois homens e duas mulheres estavam dentro aí desse carro. A gente vê aí o carro virado, né, nessa imagem. No momento do acidente, então, tinha quatro pessoas, dois homens e duas mulheres. A estudante Milena Cartacho, de 21 anos, morreu ainda no local. Ela pode ter morrido, inclusive, afogada, né? A polícia também informou que acreditava que o motorista estava preso embaixo da caminhonete. Mas aí, quando o veículo foi suspenso, né, quando ele foi desvirado, esse homem não foi encontrado. E aí, as testemunhas desse caso devem ser ouvidas pela polícia ainda esta semana. Está aí a jovem que perdeu a vida nesse acidente lá em Cajazeiras. Milena Cartacho tinha apenas 21 anos. Eu acredito que a polícia está tentando localizar esse motorista, né, para saber exatamente o que aconteceu. E uma mulher... E uma mulher...